Durante a sessão de quarta-feira, a deputada Ada De Luca divulgou uma nota oficial da bancada feminina da Assembleia Legislativa, falando sobre um caso de homofobia registrado recentemente em Florianópolis. No manifesto, elas repudiaram a atitude criminosa e reforçaram a importância da luta pelos direitos LGBT. Exemplo disso é o crime bárbaro perpetrado contra um jovem na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Conforme as informações oficiais, na segunda-feira, dia 31 de maio, um homem de 22 anos foi estuprado coletivamente, praticado por três outros homens homofóbicos, claro. Além disso, a vítima foi agredida, torturada e tendo seu corpo marcado com palavras homofóbicas. Como isso é triste, como isso é deprimente saber que existem pessoas assim. Os procedimentos investigatórios estão em andamento e a vítima está sobre cuidados médicos. Diante desse fato, a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vem a público para manifestar repúdio ao crime e para prestar solidariedade à vítima e seus familiares.